Vou começar lá atrás, onde tudo começou. Pra quem não conhece, comecei na Banda Luz do Luar, na minha cidade natal. Lá em Lagoa Vermelha, tá bom? Comecei por lá e a gente vai fazer de forma acústica pra recordar algumas canções que eu gravei por lá e a turma que não conhece vai conhecer essas canções aí, tá bom? Me dá um mi maior aí, Cadinho e Vaguinho. Vamos começar assim, ó. Te magoei, foi sem pensar Peço perdão, se fiz chorar Agora eu sei que todo homem, quando perde, também chora Lembro seu rosto no retrato em você Seu beijo doce me afunde de prazer Vem ficar comigo, me tirar desse cachorro Volta, no refrão, vai lá Volte, meu amor Vem me fazer uma visita No porta-retrato uma paixão Traga junto aquela foto tão bonita Dá um som maior que a gente vai lembrar, né? Essa aqui que eu vim parar no rai é musical assim, ó. Alô, Sandrão! E depois da saudade Mil loucuras de amor Quatro dias é pouco demais pra cumprir tanta dor Vem matar meu desejo Não dá pra viver assim E trazer a tão felicidade Vem pra perto de mim Me dá um mi maior que a história foi seguida assim, ó. Você machuca demais Esse meu coração Depois vem beijando, sorrindo Pedindo perdão E eu não consigo entender Essa louca paixão Eu não sou dono de mim Estou nas suas mãos Queria poder dizer não E não te procurar Cumprir todas as vezes que eu digo Que vou te deixar Você sempre arranja um jeitinho Me ganha, me faz um carinho Faz gostoso Faz gostoso Demais Tira a roupa E caluca Você nos meus braços Do jeito que Deus concedeu Você e eu Tira a roupa E caluca Eu sempre perdoo você Eu te amo demais O legal é a gente ir contando a história Desde o começo Pra galera acompanhar Vamos ver Se você voltar Eu prometo mudar Te dar mais atenção Você pode acreditar Se você voltar Vou te fazer feliz Só agora descobri E você é a mulher Da minha vida Minha vida Vai se arrepender Quando se apaixonar Quando seu coração Por outro então chorar Vai lembrar que eu Fiz tudo pra você Mas o seu coração Não tinha mais lugar Vai pedir perdão Quando quiser voltar Porque aqui comigo É o seu lugar E como um passarinho Que volta para o Ninho Vai voltar pra casa Lindo demais Lindo demais, rapaz Assim que é bom voltar no tempo Contar a história E com certeza Isso é valorizar Desde o início, né? Desde o início, né Maurício?